Agora, nossa aulinha de língua portuguesa do dia 29, quarta-feira, nós vamos falar um pouco sobre as sílabas. Eu sei que vocês ainda estão tendo um pouco de dificuldade nas palavrinhas, então nós vamos trabalhar hoje um pouco sobre as sílabas. Vocês sabem por que as sílabas são importantes? E vocês sabem o que são as sílabas? As sílabas são o que? Junção de letras. Isso, junção, a junção de letrinhas. Mais precisamente, vocês sabem me dizer quais letrinhas seriam essas? Um, seria a junção de uma consoante com uma vogal, que formam as sílabas. Porque se a gente for formar duas consoantes, a gente vai o que? Formar alguma sílaba? Não. Agora, se a gente for juntar duas vogais, o que é que nós vamos formar? Nós vamos formar os encontros vocálicos, mas não são palavrinhas que a gente costuma fazer frase ou escrever. O encontro vocálico são o que? Ai, ao, ei, tá bom? Não são palavrinhas grandes, tá bom? Então, as sílabas são as junções da vogal e da consoante. Exatamente. E elas são importantes para formar o que? As palavrinhas, as palavras que a gente fala, as palavras que a gente escreve, tá bom? Então, para isso, elas são extremamente importantes. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho o que? Aqui, eu tenho a letrinha M e tenho a letrinha F. Então, aqui eu tenho o que? Duas consoantes. Eu vou conseguir formar palavrinhas, assim, com essas duas aqui juntas? Hum? Não. Agora, eu tenho o que? Eu tenho aqui duas vogais. Isso, duas vogais. Estão vendo? Eu vou conseguir formar palavrinhas, assim, com essas duas vogais juntas? Hum? Não, então, ela não é uma sílaba. Agora, eu tenho aqui uma sílaba e tenho também uma vogal. Eu vou conseguir formar palavrinhas com essa sílaba e com essa vogal aqui, as duas juntas. Hum? Forma que sílaba aqui? Forma a sílaba cá. Então, eu vou conseguir formar a palavrinha com essa sílaba e essa com essa sílaba, com a junção da consoante com a vogal. Por exemplo, eu tenho a palavrinha cachorro. Cachorro eu consigo formar com a sílaba e a consoante. Então, agora nós vamos pegar o nosso caderninho de casa e o nosso lápis. Vamos lá? E vocês vão fazer lá em cima. Língua portuguesa e a data de hoje. Nós vamos fazer um ditado das sílabas. Isso. Vamos lá? Então, você vai escrever a primeira palavrinha. A primeira palavrinha que vamos escrever é o quê? Fada. Fada. Isso. Fada. Vamos lá? Escreva a palavrinha fada. Quando você for escrever, você vai deixar o quê? Uma linha abaixo da palavrinha que você escreveu, tá bom? Pra gente corrigir e separar em sílabas, olha. Fada. A próxima palavrinha é o quê? Macaco. Olhem. Macaco. Estão vendo? Macaco. Nossa próxima palavrinha é o quê? Sacola. Sacola. Próxima palavra. Pato. Pato. Deixa eu botar. Pato. Próxima palavrinha. Dedo. E a nossa última palavrinha é vaca. Olha, dá pra ver direitinho? Vaca. Mas, tia, como eu vou só letrar? Como eu vou dividir essas sílabas? Como eu vou fazer pra saber em quantas elas são divididas? Nós vamos pegar o quê? O nosso alfabeto móvel. Estão vendo? O nosso alfabeto móvel. O que eu pedi pra vocês o quê? Vai recortar em que nós o quê? Iriamos usá-los bastante. Estão vendo? Está um pouquinho claro. Olha, nosso alfabeto móvel. Conforme você foi escreveu. Conforme você vai procurar as letrinhas no seu alfabeto móvel. Tudo bem. Mas, tia, como que eu vou saber em quantas sílabas elas estão divididas? Nós vamos o quê? Nas palminhas. A tia tem o quê? Aqui. A palavrinha dedo. Estão vendo? Então, pra gente saber em quantas sílabas elas são divididas, eu vou o quê? D-de-do. Quantas vezes eu bati palma? Bati palma duas vezes. Então, ela é dividida o quê? Em duas sílabas. Olhem só. A tia formou aqui a palavrinha o quê? D-do. Olha. D-do. Estão vendo? D-do. Olhem. D-do. Tá aqui. A tia dividiu o quê? Em duas sílabas. D-do. D-do. Agora, nós temos o quê? A palavrinha o quê? Macaco. 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 Então, nós vamos, pra saber quantas sílabas elas são divididas, nós vamos o quê? Macaco. Macaco. Quantas vezes eu bati palma? Um. Bati palma, ó. Três vezes. Então, elas são divididas em três sílabas. Nós vamos o quê? Pegar nosso alfabeto móvel. E vamos o quê? Procurar as letrinhas, ó, da palavrinha macaco. E nós vamos lá no nosso caderninho colocá-las separadamente. A tia vai mostrar pra vocês. Então, olhem só como a tia dividiu no caderninho a palavrinha macaco. Olha aqui. M-A-C-A-C-O. Estão vendo aqui a palavrinha macaco. E aqui nós temos M-A-C-A-C-O. Então, é dessa forma aqui que vocês vão fazer no caderninho, depois que vocês fizerem a junção das sílabas com o alfabeto móvel, tá bom? Não esqueçam e mande uma foto você fazendo a atividade. Eu também quero que vocês façam uma frase, tá bom? Você vai fazer uma frase e vai separar pra mim o quê? Você vai separar uma letra, tá bom? Da frase. Qualquer letra que você quiser. Você vai separar uma sílaba, tá bom? Uma sílaba e você vai separar também uma palavra no caderninho de casa mesmo, abaixo das palavrinhas que eu pedi pra você escrever, tá bom?